Treinador Mr. Neumar, nesse momento, chega para a coletiva de imprensa na estreia da divisão de acesso. É o Ibis enfrentando o capital e buscando, é claro, o acesso à quarta divisão. Salve, rapaziada! Geração Gamer de volta, mais um episódio do nosso modo carreira mais raiz do mundo com o pior time do planeta. Olha o Ibis aí, mano! Vai começar a divisão de acesso, são dois grupos. A gente está no grupo B com 19 equipes e olha o grupo A. Comente aí embaixo se tem algum time da sua cidade ou, de repente, algum próximo aí da sua cidade querendo acesso. Lembrando que é um quadrangular. Eu achava que seriam quatro que já subiam direto. Aparentemente, não. Vai ter quartas de final. Os quatro melhores do grupo B versus os quatro melhores do grupo A de mata-mata até chegar às semifinais, onde os quatro primeiros vão subir para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Galera, tá ligado que a gente contratou um super velocista, mas como a janela estava fechada, ele ainda não chegou no nosso time. Então, a nossa esperança é em outro árabe. Já que o outro é da Arábia Saudita, esse aqui é do Egito. É o Ahmed, o nosso Salah. Novo Salah, o Salah Ahmed. Chame como quiser. E hoje não tem enrolação, molecada. Já estamos logo de cara para fazer essa estreia na divisão de acesso. Vamos jogar o máximo, porque é jogo único, mano. É turno único, não tem ida e volta. A gente tem que jogar muito bem aí nas 18 partidas. Deixa o like se tá mandando a série, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comente aí embaixo. Qual o melhor jogador do Ibis até o momento, na opinião de vocês? E se vocês também acreditam que a gente tem condição de subir aí para a quarta divisão? Cara, esse é anão, velho. Tem um anão ali, mano. Na moral, o cara é adulto, não é criança não. Vocês viram, né? Vocês viram. Aí o Diego já deu tapa na linha de fundo para o Mateuzinho na linha lateral. Vamos lá. O time tá começando bem, ó. Troca de passes envolvente. Cavadinha nas costas da defesa. Dava para o Kelvin ter caprichado um pouquinho mais, né? Testou muito fraco. Mais uma jogada, ó. Vão dentro da área, estão trocando passes. O nosso problema tá sendo a marcação, velho. Sinceramente, ó. 1x0 já para o capital, mas tá pegando. Opa! Tá pegando, mas a gente deu sorte. Bandeirinha asiático ali, enxergou impedimento. Mas a gente tem que melhorar demais, cara. O sistema de marcação do Ibis tá horroroso. Guilherme Rodrigues, vamos inverter essa jogada. Tem espaço aí para o Diego, ó. Já cabeceou tocando para o Mateuzinho. Pode vir de 1x2. Hum, que bola! Que bola! O Salamed tá pedindo, mandou para trás! Caraca, velho! Era no 10 e não no camisa 17. Complicou essa bola lançada aí na ponta para o Cleiton Carioca. Trouxe para o meio, bateu em cima da zaga. Vamos tirar, vamos lá, vamos, mano. Marcação, velho! Vai, marcação! Os caras bugam, param de marcar. Parece que estão com preguiça de tomar essa posse de bola, ó. Deixa só os caras tabelarem. Vai, time! Tira a bola, mano! Mata de raiva. Vamos lá no contra-ataque. Aí o Lucas Matheus tá marcado. Então vai tranquilo, ó. Vai na boa. Bota ela no chão. Aí o Guilherme já acha mais espaço no outro chará dele. O Guilherme Pires. Mateuzinho domina. Espera a aproximação do nosso latera. Ele até passou. Mas eu segurei porque, ó. Jogada é no meio agora, mano. Solta a bomba! Boa, Ibis! Bem diferente do futebol medíocre que a gente jogou no último episódio. O time tá mais concentrado. E eu também, né? É claro. Eu tenho bem parcela dessa culpa aí do último episódio. O Diego vem de arrancada. Achou espaço ali. Tá contigo, Lucas. Isso! Escapa a minha camisa 10. Tocou pro Roberto dele. Pro Salamed! Salamed! Ô, Mehmed! Aí você me mata, velho. A gente tem raras chances aí na partida. Tem uma cara a cara. É verdade que o goleiro veio fechando. Mas era, ó. Cavadinha, molecada. A cavadinha botava lá dentro. Tô gostando do time, apesar dos pesares, hein? Vamos colocar o Rosivaldo descansado lá naquela direita. A gente ainda não tem o nosso contratado. Vitor Leão também foi vendido. Tá indo embora daqui a pouco. Bora botar ele jogar a última partida. Bola lançada nas costas da defesa. Complicou demais! E o capital perdeu. Bola enfiada nas costas da defesa. Léo Batista tocou pro Adilson. Chute por baixo do goleiro. Chute rasteiro. 1x0, mano. E não foi falha nossa. É porque gol acontece realmente. Cadê o som de novo? Rolou essa na ponta. Aí o capital, mano. Olha o capital fazendo fila. Bateu, defendeu Danilo. Voltamos. Entregamos. O Thiago salva. Boa! Boa, time! Já vamos lá, mano. Segundo jogo, hein? É o primeiro do Ibis em casa. A gente vai encarar aí no Ademir Cunha. O time do Motoclube. Tem cavadinho, ó. Nas costas da zaga. O zagueirão já tá recompondo. Mas aí. Olha o que eu tô falando, velho. Ah, a gente tá dando muito espaço, mano. Os caras tocam uma facilidade gigante. Vamos lá. Pode ser um bom contra-attack agora, hein? Se acertar o passe, a gente chega. Aí o Ahmed pro Kelvin. Já chamou chegada do Guilherme. Tá marcado, faz o giro. É isso, mano. É nessa pegada. Vamos lá, Ibizão. Vamos lá. Rola pra trás. É pra fazer o gol. Estufados, Redizibis. Bota pra dentro o Matheus, molecada. Aí sim, se a gente tiver um pouquinho de paciência, tranquilidade, saber trabalhar essa bola, mano. Mesmo com a limitação do nosso time, a gente tem que saber que o futebol é assim, cara. Trocou passes, uma hora aparece oportunidade e o adversário também, ele não é tão forte, né? O overall dos times aí da divisão de acesso é parecido com o do Ibiz. Vamos encostar aí. Chega junto. Chega junto. Vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Marca, pelo amor de Deus, velho. Tem contra-ataque bola no Kelvin. Na moral, ele domina. É o cara de velocidade aí das pontas. O Amédi tá dominando, centralizado. Já rolou ela pro Kelvin. Vamos, Amédi. Chega junto. Corre pra área. O Guilherme já viu ele. Tocou pro Amédi. Gira e bate. Tentou a finalização. Marcação tava ali, ligada. Já vai disparando. Olha só, cara. Motoclube chega dentro da área. Vamos marcar sem correr, mano. Danilo Spalma. Bola volta com ele. É a pressão de jogar nesse nível com o Ibiz. Vai, mano. É na raça. A gente vai dar rei. A gente vai ficar pistola. Mas isso que deixa a série mais divertida. Tem que ter dificuldade. E tem aí contra-ataque também do Mateuzinho. Rolou ela pro Amédi. Limpou. Ui! Vai aonde? Playboy. Bateu pro gol. Mandamos pra fora. Mas a jogada do Amédi foi boa. E o Ted Love invadiu a área. Chegou batendo cruzado. Que defesa do Danilo. O jogo tá tenso. Já tem cobrança curta ali. O Ted Love mandou na bagunça. Mais uma pra gente afastar. Não afasta, mano. O time ruim pra tirar a bola da defesa. E aí o Danilo não pega todas, né? Bola vem mastigada. O Motoclube empata o jogo. Só vem. Teve falta ali, né, Juizão? Deu sequência. Deu vantagem. A gente inverte um bolão pro Lucas Matheus. Foi agarrado. Ele segue. Ele briga. Ele fica com a posse de bola. Vai, Lucas. Agarrou. Ele se agarrou. Ele se embolou com a posse de bola, cara. Era pra chegar soltando aquela pancada, mano. Vamos ver o que dá pra fazer nessa cobrança de escanteio. Vem bola na área. Muito fechado. Cara, demos uma moral aí pro time inteiro. Pro Lucas Matheus e também pro Amédi nessa entrevista. Seguimos aí com 3 milhões nos nossos caixas, mano. Mas como a janela tá fechada, por enquanto não dá pra fazer muita coisa, né? Pode até buscar, mas eles não vão chegar. Mas temos uma boa aqui, que é um relatório do nosso olheiro. Cara, poderia surgir um grande talento, mas tá começando a aparecer. Gabriel Borges. Ele já tem 52 de overall. É um jogador aí de 17 anos. A idade tá um pouquinho alta, né? Temos um de 15, moleque. Diogo dos Santos. Esse aí é promissor, né? Pelo overall que o time tem atualmente, ele pode ser chegar até como titular. Mas a gente tem que aguardar a idade dele pra pelo menos 16. Ah, agora olha esse, cara. Já com overall de 62, mano. É o maior overall do nosso time. O único acima de 60. É o Diogo de Oliveira. Lado positivo que ele joga em várias posições, principalmente ali no setor da esquerda, né? E na direita ele também pode até jogar. Vamos na hora, né? Vamos contratar o moleque. E ele já tá valendo 12 milhões. Eu já vou subir o cara direto, porque ele tem 68, moleque! É um grande talento aí da nossa base. Caraca, ele pode chegar até 94. E, mano, eu achava que ia ser 62, mas não. Vamos meter um contrato. E ele é mais meia esquerda, né? A posição de origem dele. Os pontos principais, cara, olha só. Ele tem 85 e agilidade. Vai ser um cara habilidoso. Muito bom isso. Ele tem condução 78, controle de bola também. E cobrança de falta vai ser o nosso cobrador, né? Com 75. Só não é tão rápido. O pique tá em 70, mas pro time que a gente tá aqui atualmente, mano, tá bom demais. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou jogar com ele na ponta, mano. Até chegar o árabe lá que a gente contratou, eu vou botar ele aqui de ponta esquerda e não meia esquerda. Já que ele também atua nessa posição, tanto de lateral, quanto de meia, quanto de ponta esquerda. Vamos lá, então, pra estreia da nossa joia rara, eu diria. O maior jogador da história do Ives, superando o Mauro Xampu. Será ele, mano? Bola tá rolando contra o Tum Tum. É a terceira rodada. E acelerou ali, já ganhou na velocidade e saiu sozinho. Ah, mano, o time não corre. Que liberdade ele teve. Olha, mano, a gente correu, correu, correu e mal chegou perto. Deu tempo dele pensar, parar, planejar e botar a bola lá na rede. E eles tão vindo de novo. 2 a 0 pro Tum Tum. Maior problema, mano, que a gente tá perdendo, a gente começa a desesperar, dar passes forçados. A gente tem que ter isso, ó. A consciência de tocar na moral. E vai funcionar se tocar. Olha o Ahmed. Sala Ahmed, rapaziada. 2 a 1, a gente volta pro gol com o gol do egípcio. A gente volta pro jogo, aliás. Ele não tem medo de errar. Ele vai pra cima. Ele domina e solta a bomba na gaveta. É goleador, moleque. Bola lançada. Ele tentou a finta. A gente desarmou tranquilo. Mas tocamos errado. Vem de novo o Tum Tum. Aí dá pra bater, ó. Tenta... Ah, vai chegar dentro do gol desse jeito. Todo passe, os caras acertam. Tum Tum na área. Preferem voltar, hein. Aí no Léo, Cotia, Adão. Agora até o Danilo tá falhando, mano. 4 a 1, virou passeio. E acaba a goleada. 4 a 1 pro Tum Tum. Não deu pro Ibis de novo. Quero nem saber, hein, mano. Vamos pra mais uma partida. Dessa vez a gente vai se concentrar, cara. É o que eu falei. Quando a gente se concentrou, a gente jogou bem. O problema é que a gente tomou um a zero. O time fica afobado. Eu fico afobado aqui também. E a gente acaba errando tudo. Mas vamos botar a bola no chão e não fazer o que eu já fiz aí logo de cara. Entregar a bola de bandeja pro Águia Santa. Olha o Água Santa. Chegando. Primeira bola finalizou, mas a gente já marcou melhor. O segredo tá aí, véi. Vamos marcar um pouquinho melhor, pelo menos. Vamos tentar abafar ali, fechar a frente. Não deixar os caras finalizarem com muita facilidade. Vamos lá, Guilherme. Já faz a primeira finta. O Kelvin tá pedindo, tá esperando. A gente segurou, não tocou. Mas giramos bem, ó. Enrolamos ali. Seguramos a posse de bola. Botou na frente o Roberto. Bola pro Ahmed. Golaço! Golaço, cara! Ia ser um golaço de bicicleta do Ahmed. Jogando bem melhor, Ibizão. É desse jeito, é nessa pegada. Vamos levantar essa bola aí na área. Vai subindo de Oliveira. Botou no Guilherme. Bota no chão. Tranquilo. É nossa. Trabalha, véi. Vai na boa, Zéias. Quem passa, ó. Olha como tá todo mundo marcado. O juizão tá de preto também. Tava me enganando. Tem bola. Não é o juiz, cara. Eu achei que era. Era o jogador do Água Santa mesmo. Bola pro meio da área. Oliveira! Que cacetada em dois tempos ali. Goleiro do Água Santa defendeu. Invertendo boa jogada, ó. Sempre pra tirar a marcação de um lado e inverter a bola pro outro. Vai na boa, Ahmed. E que bola do Ahmed pro Oliveira. Ele acelerou, chegou. Dominou, já fintou. Rolou pra dentro. Vai, Lucas. Rola pro meio ainda. Dá pra chutar. Roberto! O Ibi está jogando. O Ibi está. Contra-ateca é todo do Água Santa. Reginaldo vem. A gente já tá com três marcando, fechando a linha. Aí sim, ó. Essa é a marcação, cara. Não deixa eles acharem espaço pra finalizar. Sempre tem um, dois dando o bote. Vai que vai. Ah, acabou o primeiro tempo. Mas o time jogou melhor, cara. A gente criou boas chances e mostrou que com paciência, com tranquilidade, dá pra gente levar esse time ao acesso. Dá pra sonhar. Bola tocada pra... Ah, mano! Bola tocada ali pro meio. A gente tava tão bem no primeiro tempo. O momento que eu dei uma vacilada ali, ó. Apareceu o cara finalizando. Bola tocada pra dentro. Voltou. O Água Santa tá segurando ali no ataque. Ah, também é onde os caras chutam. A bola vai no gol. Já tem bola enfiada na área. Perderam de novo. O que a gente fez no primeiro tempo, a gente esqueceu aí na segunda etapa. 3x0. 3x0 pro Ibis, mano. Pro Ibis não, né? Contra o Ibis. Vamos lá. Busca jogada, cara. Vai, time. Faz um de honra. Oliveira pediu. Posição legal dele. Vai pra dentro. Limpou o Oliveira. Ainda com o cara. Rolou pro meio. Pro Ahmed. O Salamed. Ele faz, cara. Ele é goleador. Ele é artilheiro. E eu tô pensando em dar o número 9 pra ele. E a 11 pro Oliveira, né? O que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários. Com isso, mano. Olha só como tá o Grupo B. O líder aí do Grupo B é a Portuguesa. A Lusa tá com 11 pontos. E a gente é simplesmente nada mais, nada menos que o Lanterninha. Ao lado do Nova Venência, do Afogados, do Caruaru, somos os únicos times que ainda não venceram. Também tem o Linense e o Maricá, né? É só o início, mas a gente já perde 3 das 4 primeiras. Tínhamos uma vitória nas nossas mãos. A gente tomou o gol do empate no final. Mas é isso, mano. Essa série vai ser incrível. Essa série não tem reset, assim como nenhuma outra do canal. Então se acostume. Porque se você quiser ver um vídeo só de vitórias, esse canal não é pra você, mano. Esse canal aqui é dos caras que gostam de sofrer. Tamo junto. E até a próxima. Comenta aí o que vocês acham. Camisa 11 pro Ahmed, aliás 9 pro Ahmed e a 11 pro Oliveira.